Deus, assim, assim, assim se louva a Deus, assim, assim, assim se louva a Deus Quem não conhece essa coisa? Onde ele estava, só se louva a Deus Ah pessoal, hoje foi festividade aqui na igreja que eu faço parte, né? Vieram alguns conjuntos, festividade das crianças, meu filho formou e aqui as meninas daqui Eu vou aproveitar aqui e vou mostrar pra vocês o caminho, né? Aqui, ó, pessoal, meu filho, meu filho, meu esposo, meu neto, minha sobrinha e os irmãos, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, que eu vim pra igreja, mas vim à noite, né? Aí ainda estava ruim o caminho E aí o que acontece? A máquina por esses dias, ela passou, né? Como o prefeito falou que em setembro ele vinha ajeitar aqui os caminhos, né? Então, a gente, estamos em setembro ainda E eu vou dizer a vocês que, sim, alguma coisa já foi feita, graças a Deus, tá bem melhor já, né? O engenho, né? Mas, assim, tem algumas partes aqui, ó, pessoal, que ainda tá precária E eles não vieram até aqui Eu tô indo a pé porque a gente veio na moto, mas é muito ruim, sabe, gente? Pra deslizar e cair Então, aqui é o caminho da igreja, né? Aquele caminho que vocês viram aí na reportagem, né? E ainda tá assim, ó Eu vou mostrar pra vocês aqui que a máquina, ela veio Mas Ela não fez o trabalho Completo Ela fez o trabalho pela metade, né? E eu espero que ele venha concluir o restante do serviço Aqui na igreja, pessoal, foi dado um picolézinho Né? Pra os convidados, né? A gente ia a sandália de lama Então, é isso Aqui continua ruim Tá vendo, pessoal? A situação, o maior buraco que tá aqui, ó Pra carro passar a situação Vocês tão vendo? Aqui tá Tá melhorzinho, né? Apesar que eu me dei a pé de lamão Mas tá melhorzinho porque Fez sol, né? Como vocês sabem Setembro sempre faz um solzinho aí Tá bem melhor a situação, né? Tá dando pra gente passar melhor Agora carro, a situação Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver bem no vídeo Mas os buracos tá muito fundo Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Toda essa parte aqui Ainda tá nessa situação E dali pra lá É que a máquina passou Ali não tem um carro, tá vendo? Pronto Aqui é onde tá esse carro, pessoal A máquina passou E pra trás A máquina não passou Em nada Tá tudo do mesmo jeito Eu não entendi por que Que eles vieram Até aqui Até aqui Vocês tão vendo? Vieram até aqui E daqui pra lá Não fizeram mais nada Não fizeram mais nada Obrigado.